O que é que vai pro portal? Vai. Obrigado. Dobrar direto, sai lá. Ah, entendi. Entra ali. Porque existe, entrando na penteira. Vai tomar aqui sem a penteira. Indo pro portal da Santa Cruz, 19 de outubro, 24h, 1h da tarde. O que é que vai passar? É fácil. Muito bom, hein? Vamos lá. A restauração da rodovia que dá acesso ao trecho Santana do Carim e Pontal da Santa Cruz. Prazo faz 180 dias. Pontal da Santa Cruz. Postos Marilhas. Subindo a ladeira. É. Aqui já não aponta para dar uma melhorada. Aqui já está. O que foi o final do Carim. Aqui já está. Vamos lá. E aí. Vamos lá. 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 Vamos lá.